Reformado, com acessibilidade e perto da estação de trem, o novo CAPES Infanto Juvenil foi inaugurado pela Prefeitura na quarta. Todos os meses, 400 crianças e jovens de até 17 anos utilizam o equipamento. Ficou bem melhor, né? Porque se a gente tinha que descer de ônibus, pegar outro ônibus, aí agora é tudo mais perto e ficou bem melhor, bem mais bonito, né? O atendimento é destinado a paciências com autismo e transtornos psicológicos graves, como esquizofrenia. O espaço possui salas para atendimento clínico, oficinas e brinquedoteca, além de uma equipe multidisciplinar de primeira. A melhor resposta para mim é meu filho, ele adora vir aqui. Falou de ir para o CAPES, já pula da cama, todo feliz. O CAPES Infanto Juvenil Ciranda agora está na ladeira Hugo Michelotti, 5, no centro. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.